Boa noite galera, beleza? Quem tá falando é o Mega e bom pessoal, hoje nós estamos aqui de volta em Imperial Extinction Sim, o Imperial Extinction não lançou infelizmente, vai estar lançando provavelmente semana que vem Mas eu tô aqui no testing pra mostrar tudo que a gente tem, que a gente consegue mostrar aqui pra vocês Então sem mais delongas, bora lá Bom galera, eu tô aqui pra sobreviver de Seratossauro fêmea, eu já tô aqui na minha idade sub-adulta, tô quase adultinha Vamos dar uma andada aí, lembrando que o Seratossauro, o Dilo e essas outras criaturas que vão ficar em posição de bot desde a idade de filhote Eu vou tá vendo se eu consigo chegar na Redwood Vocês vão tá ouvindo vários rugidos, é por causa de um bug que tem no jogo E aproveitar, vou mostrar pra vocês a animação dele comendo que eu nunca mostrei Aqui ó, vamos chegar aqui na frente com esse Deinônico, será que vai? Oi, aí ó Ué, calma aí Agora foi? E tá bugado Vamos esperar eu ficar adulto, que aí eu acho que vai Esse rugido deve tá tudo lá na Red Opa, 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 cadê eu? Opa, agora sim Agora vai dar animação? Não sabemos Aparentemente tá bugado, mas tudo bem Deixa eu morder aqui um pouquinho Aí ó É, não vai dar pra mostrar, tá bugado Como tudo também que tá aqui Bom, vou tá chegando lá na Redwood, vou ver se eu caço alguém Seratossauro eu sei jogar muito bem mesmo com essa câmera desse jeito aqui Que na minha opinião é bem ruimzinha Mas dá pra jogar relaxamente tranquilo tirando o fato do lag Que aí a culpa não é nossa Nem do Jaco, a culpa é do Roblox mesmo O Roblox tem que atualizar, caiu o lag Vai tá dando uma sumidinha Vamos descer aqui ó Aí já é impulsão de bote Pode trotar algum Deve ter me dito na planície E eu acho não Oi, que susto Você me assustou Você me assustou Ih, o filho cresceu O que é isso? Tá me dando a morder, filho? Toma 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 Agora é família É treta É treta Sistema de movimento na minha opinião tá bem melhor do que o Lá no game Toma Só que é bem difícil de lutar Toma Vou matar esse Serato Morreu? Aí ó Vamos dar a localização aqui Que seria a nossa Júlia de vitória Aí Conseguimos estar derrotando o nosso inimigo Vamos comer um pouquinho aqui Será que vai dar pra comer? Será que é É, tamo comendo Bem bugadinho Então, estamos comendo Vamos comer aqui então Enquanto eu morro e faço um monte de coisa Tá, vamos lá em direção a Redwood Que lá é o local onde a gente quer ficar Lá é o local onde todos nós queremos sobreviver Aparentemente deve ter Diablo lá dentro Tem certeza Agora vai começar um pouco de lag por causa dos trecos do Roblox que ele tem que atualizar O Roblox tem que atualizar pro lag diminuir Quando ele atualizar o lag vai sumir Assim ó Fiu Sumir rapidinho Mas Vai demorar um pouquinho né Porque o Roblox Sabe como é né É o Roblox Se o Roblox não for Roblox A gente não vai ter do Roblox Nada Vamos lá então Chegando aqui na frente Talvez aqui tenha aula Vambora Aqui ó O mapa tá muito lindo Eu tenho que concordar E eu Eu não tenho certeza Mas eu acho que até semana que vem O Roblox atualiza E Todo Sai do lag Eu espero Espero muito que isso aconteça Espero muito que o Roblox atualize E acabe com esse lag Será que tem animação de tomar água? Porque tá tudo bugado Ih Sei não Não vale muito a pena a gente entrar na água Porque tá tudo bugado Vamos ver se tá enchendo Tá enchendo não Opa Tá enchendo Bela animação de tomar água aí hein Jaco Boa animação Tá zoando Jaco Jaco Você fez um game incrível Vamos aqui a nossa aguinha E vamos adentrar a rédia Pra ver se a gente consegue caçar mais alguém Véi Porque aqui tá tenso Os negócios Tudo bugadinho E tal É o que a gente tem Pra fazer Opa Tenso será Adulto por aqui Ou subo Mas acho que é adulto Tem diabo também Adulto E parece Provavelmente a gente deve tá brigando Essa área aqui pra mim Ficou bem bonita Por causa dessas duas árvores aqui Ajudou muito Vamos subir vai Lá subidinho aqui ó Vamos correr Lá pra aquela parte Do vidro de dilo Que é bem menos lagadinho E vai dar pra tá Dando uma olhada Na rédia Então Bora lá Galera Eu não cheguei lá Mas eu acabei de ver Um filhote de Diablo Vou ver se consigo pegar ele Mas eu tô ali na frente ó Diablo sub-adulto O Diablo vem pequenininho hein Deixa eu ir devagarzinho Espero que ele não esteja aqui na gente Vamos Vamos Agora Eita bom Acertamos 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 Morre aqui atrás Acerta ele Acerta ele Acerta ele Agora vai hein Agora vai ó Mata ele Mata ele Aê Conseguimos Caçar O Diablinho aqui A animação do bugado Tá Mas nós estamos comendo Isso que importa Comer aqui Nossa carcassinha De Diablo E agora Depois dessa carcaça Eu vou tá indo lá Onde eu disse Porque eu ia Ir Beleza Galera Tamo chegando aqui Temos que ter cuidado Porque Pode acabar tendo Um Diablo Ceratops Um Centro de Cefalha Pelas Redombeiras Até o Ike Covenitor Eu consegui ouvir Enquanto eu tava no corte Então vamos Já que entrar em posição de bote Tem algo ali ó Eu vi algo se mexendo Opa E aquilo ali O que é aquilo? Morreu algum bicho aqui hein Dá uma olhada Vamos dá uma olhada Ai é um packzinho Então nós temos que ter cuidado Em posição de bote Já sei Vamos esconder no matinho Vou ver se alguém Passa por aqui Vamos tentar pegar Essa carcaça Vamos Vamos vir aqui ó Vamos vir aqui ó Ali Chega aqui atrás ó Escondidinho Em posição de bote Se botar alguém A gente vai pra cima Aqui ó Vou dar as árvorezinhas Que era um pouquinho Vamos Vamos dar uma olhada aqui Não sei O que pode ter aqui Pode ter qualquer bicho Por aqui Tá bem curioso Vamos dar um pouquinho mais Opa Bom Eu acredito Que os bichos Devem estar tudo lá Mais na central De lofo Não sabemos se ele está perto Ou todo mundo Porque Por causa do bug Dos rugidos Eu espero que seja Corrigido Urgente Vou chegar aqui Um pouquinho mais pra frente Só um pouquinho Só um pouquinho Aqui está perfeito Mas eu não sei se vou Estar conseguindo achar Algo por aqui Não Está bem vazio até É bem triste Mas está bem vazio Mas dá pra ver Que teve uma mudança Drástica Nessa parte aqui Que antes Era apenas Uma área aberta Sem tinta nenhuma Com as pedrinhas Lá e aqui E agora está cheio de mato Se estiver de Dilo Dilo sub-adulto Ou até mesmo Filhote aqui Tipo Dilo sub-adulto Melhor pra explicar Melhor pra vocês Você entra no matinho ali De noite Fica escondido Espera um cerato bebê Ou algum bicho Com visão ruim Passar Acabou Já era Você vai lá Caça E GG Opa Foi meus passos mesmo Acho que eu vi Meus próprios passos Vamos aí Vamos acelerar Um pouquinho pra frente Vai Vamos olhar daqui Um pouco mais à frente Nós sabemos que tem gelo Mas as pessoas Dentro do servidor Tem poucas ainda Infelizmente Lembrando que o teste Ainda está aberto Tem muitos bugs Ainda acontecendo Semana que vem Provavelmente Quer dizer Essa semana no caso Vai estar tendo Update Provavelmente Eu digo provavelmente Que Podem acabar de ano De novo Aparentemente Não tem nada Que triste então Mas bom pessoal O vídeo hoje vai ficando Prevido Espero muito Tenho gostado Com um vídeo Mais assim Pra não deixar vocês Tristes Por causa que o update Não veio essa semana No caso No dia que eu gravo Esse vídeo É domingo Mas não veio sábado Nem sexta Nem domingo Infelizmente Por causa de vários bugs O sistema de movimento novo Que nos trouxeram Mas Se tudo é certo Vai estar vindo Semana que vem Quer dizer No caso Essa semana Eu estou bugando demais Pode estar vindo Sexta ou sábado Beleza? Então é isso Valeu Falou E fui Fui